Aqui no meu canal do YouTube Viajando com Toledo, você vem com a gente para os melhores lugares de Minas Gerais. Hoje eu estou no município de Dioniso, a mais ou menos 178 quilômetros de Belo Horizonte. E olha só o que eu encontrei aqui, a cachoeira grande, ou melhor, a cachoeirona, que ela fica em Prejaúba de Cima, uma localidade muito legal aqui da cidade. E eu te convido, venha conhecer Minas Gerais no Viajando com Toledo, se inscreva no nosso canal, também acione o sininho para receber as notificações, dê um joia para mostrar que você gostou e faça parte dessa grande família que ama Minas Gerais, que ama o Brasil. Gente, olha só, olha que cachoeira linda, que lugar maravilhoso. Você precisa vir aqui, você precisa sair de casa e conhecer Minas e o Brasil, sem essa de ficar viajando para fora, Europa, Estados Unidos. Eu quero que todo mundo conheça o Brasil, porque esse país, esse estado, eles são maravilhosos. E assim a vida vai descendo a sua rede, costurando, alinhavando e assim vai. Juntos tijolos que são de uma mesma parede, água e a sede, a fome e o pão, o filho e o pai. E cá estamos juntos no nosso caminho, a ave, o ninho, a uva e o vinho, o pamonho e o milho. Vamos cantando assim, dois passarinhos, o trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho. O trem e o trilho, a luz e o brilho, tal pai, tal filho. E assim a vida vai descendo a sua rede, costurando, alinhavando e assim vai. Juntos tijolos que são de uma mesma parede, água e a sede, a fome e o pão, o filho e o pai. E cá estamos juntos no nosso caminho, a ave, o ninho.